E se a todos os convidados galera do nosso canal e hoje aqui é o Farm Simulator 19 galera e estamos iniciando o episódio 62 aqui da nossa série galera aqui da Fazenda Ponto e Funda Galera, estou aqui com a minha F4000 e a nossa Scania 143 e a nossa prancha galera, porque a gente vai estar indo lá na loja agora nesse stand buscar o nosso novo pulverizador Beleza? Estou indo aqui com a caminhonete galera com a F4000, por que pesada? Por caso que eu vou trazer os pallets de fertilizante, beleza galera? Galera, eu atualizei a caminhonete, agora ela tem as cintas, beleza? O Kong atualizou ela e mandou a atualização para o Mod Hub, beleza? Então para quem não atualizou, atualiza aí que está show do bota, beleza? Bom galera, vocês tinham pedido bastante o pulverizador da Valtra aqui para a nossa série né? Mas a gente já tinha combinado galera que o pulverizador da Valtra ficaria para a Fazenda Paraná né? Então, quando a gente vendeu o pulverizador da Jato na Fazenda Paraná, veio o da Valtra Então, para a gente não cumprir, para a gente não quebrar o que a gente tinha prometido para nós mesmos aqui, inscritos e eu para vocês no caso A gente vai comprar um pulverizador da Estara, beleza? Pesada Então vai ser o Imperador 3.0, beleza? Da Estara, um pulverizador bem bom também, tranquilos? Espero que vocês curtam aqui e fiquem tranquilos, o pulverizador da Valtra vai vir, mas vai vir para a série da Fazenda Paraná, tranquilo? Bom galera, chegamos na loja aqui então Chegou a nossa Scanner também, cadê a Scanner? Está chegando pesada a Scanner aqui ó Para quem não conferiu galera, o último episódio da nossa série né? A gente realizou os plantios né? Aí a gente também comprou a nossa nova plantadeira Que foi a nossa semi-atel SSMFull 415, se eu não estou enganado Beleza? Para quem não conferiu, confere que está show, tá? Bom, vamos abaixar aqui galera, a tampa da prancha né? Para a gente poder carregar o nosso pulverizador novo aqui em cima galerinha Beleza? Eu desativei o trânsito para vir, por causa que ficou bem melhor tá galera? Vamos lá então, vamos comprar o nosso pulverizador aqui Espero que vocês curtam o nosso pulverizador que vai ser esse aqui ó Tá? O Imperador 3.0 Galera, eu até iria estar trazendo esse Star Gladiador aqui ó Mas ele é bugado galera A câmera dele interna é bugada Ele não sai o som, o ronco no caso Então, ele é bem bugado, ele tem alguns outros bugs Mas é um pulverizador assim que eu tinha interesse em trazer aqui para a série Mas como ele é muito bugado galera Pretendo não trazer, beleza? Então, vamos lá, vamos comprar o nosso Star Imperador 3.0 Lá da Farm Centro Sul, tranquilo? Ele vai 5.500 litros, 220 CV de motor, 80 km por hora Ele também galera, trabalha 26 km por hora tá? De operação 27 metros de barra, tranquilo? Acho que é de barra ou de... com espalhador aqui com o Lancer né? Isso que é bom galera, ele espalha a ureia juntamente né? Então isso aqui fica bem top, beleza? Bom, vamos lá, vamos colocar o GPS nele é claro Isso já vamos colocar nele Também aqui vamos colocar pneu largo galera Que é esse pneu aqui padrão, tranquilo? Eu acho que fica mais bonito o padrão do que o outro Bom, vai custar 211 mil para nós esse trator Ahn... 211 mil euros né? Mas eu acho que é um trator que vale a pena o investimento Tranquilo galera? E além disso, ele é o primeiro pulverizador da fazenda Compradinho aqui então E olha aí galera ó Apesar da agora Agora temos um pulverizador né? Já vamos comprar aqui galera Uns 3 Ahn... Palete de fertilizante eu acho né? Acho que 3 tá bom Vamos largar em cima aqui da nossa F4000 Aqui beleza Nossa galera, a F4000 aqui é minha pequenota hein? Eu tava calculando que caberiam os dois Um em cada lado, entende? É, mas acho que vai só 3 mesmo galera Cê tá doido? Grandão aqui a... Os paletes né? Acaba deixando a caminheta pequena Bom, vamos colocar o outro bag Eita nóis, bugou aqui pessoal Cês viram o pulão que deu esse troço aqui Tá doido? Olha só Ô logo Os caras tão dando piruleta aqui Beleza galera Vamos largar ele aqui né? Deixa eu só dar uma arrumadinha Beleza Ficou um pouco tudo torto Mas tudo bem Vai 3 bem certinho Aí ó Bonitinho Passemos a cinta né? Agora Ai zaga Ficou bom Tá, agora Vamos carregar o nosso pulverizador então aqui ó Vou mostrar ali pra vocês Bem top ó Farm centro sul aqui Tem os detalhes da farm centro sul ali embaixo Os adesivos Tá O canão dele é cromadão também É um pulverizador diferente Que a gente quase não ocupou aqui no farming Então achei bem interessante trazer aqui no canal pra vocês Tá Vamos ligar ele galera O roncão dele É o mais padrão né? Galera se tu olhar o ronco dele e comparar com o 7J na verdade Que a gente tem na fazenda no mapa sul do Brasil no caso O mesmo ronco galera Então até é bonito né? Vamos largar ele em cima aí da prancha Pra gente poder ir pra casa de uma vez né? Por causa que eu terminei de plantar galera E agora Só falta a gente fertilizar os campos Pra que amanhã mesmo A gente possa iniciar a colheita já tá? Então amanhã fiquem ligados Que É amanhã não sei galera Se vai sair fazendo as Paraná tá? Fazendo a Ponte Funda Desculpa Não sei ainda Mas eu acho até que sim tá? Não Não sei beleza? Ainda não decidi o cronograma de vídeo pra amanhã Bom Aí tá bom Vamos passar os calços de uma vez Pra que ele não caia né? Vamos ligar aqui já As tampas Da prancha Eu digo as tampas galera Mas no caso Seria meio que uma rampinha Sei lá Bom Agora galera Como a gente veio de F4000 Vamos colocar F4000 Seguir a carreta Tá? E a gente vai Com o Com a Scania agora Transportando o nosso Polvilizador Então vamos lá galera Lembrando a hashtag Imperador Hoje tá então Enchem os comentários Da hashtag Imperador E é isso aí galera Vamos que vamos Vamos transportar o nosso bichão pra casa Eu não lembro se eu já falei do trânsito Mas vou falar de volta Eu desativei Pra ficar mais fácil né? Já tinha falado no caso Mas Desativei pra não atrapalhar galera Vamos que vamos pesada É isso aí galera Vamos que vamos Vamos acelerando Vocês estavam com bastante saudade Da fazenda Ponte Funda Eu vi vocês comentando aí no último episódio Até não lembro se eu respondi Mas até acho que sim Respondi os comentários Se eu não respondi foi mal A intenção minha é sempre estar respondendo galera Os comentários de vocês Mas é que as vezes assim Eu não fico toda hora Olhando os comentários Entende? Tipo Eu tiro um tempo assim As vezes eu olho E me esqueço de responder Mas Podem Terem certeza Que eu sempre leio galera Os comentários de todos vocês Quando eu não tô coraçãozinho Ou não respondo galera É porque realmente Eu esqueci de fazer isso tá? Mas Fiquem tranquilos Vou tentar colocar na minha cabeça Que eu tenho que dar coraçãozinho Nos comentários E também responder vocês Beleza? Bom Mas vamos que vamos galera Será que a caminhonete tá vindo? Ah As criadas F4000 Lá vem com raio hein Buscando o nosso Primeiro pulverizador Ô louco E quase tombando O primeiro pulverizador né O Riema e Barbeira Que não sei o que Pesadão Ah Pulverizadorzão Show de bola Passar um pouco mais devagar No quebra-mola né Daqui uns tempos Será que Essa Scania vai embora? Rapaz Só que não né galera Tô pensando em colocar Um bitrem nela Pesadão Não sei ainda Ah Me esqueci da árvore galera Esqueci que ia enroscar Na árvore aqui O pulverizador Deixa eu ver aqui Enroscou de volta galera né Pra quem lembra Eu acho que eu enrosquei A máquina aqui galera A S440 Quando eu comprei ela Bem nessa mesma Bem nessa mesma árvore aqui Não lembrava Que tinha essa árvore Beleza Desenroscou Depois de um Sofrimento Tiozinho Bom vamos lá Vamos lá pra fazenda A gente já vai Tá ocupando O pulverizador É claro A gente vai Fertilizar Os nossos campos As ervas da linha Galera Tão ligada Só que infelizmente Não nasceram Galera Então Sei lá Vamos passar fertilizante No milho Que a gente tem pra passar A gente tem a cevada Também pra tá passando Fertilizante E a gente também tem O sorgo Galera Eu plantei uma Lavoura de sorgo Tá Não sabia se vocês iam gostar Mas eu plantei igual Tranquilo Espero que vocês gostem De ter plantado um pouco De sorgo É uma cultura Bem diferente Não que seja Tão diferente assim Mas é uma cultura Que a gente Não tá acostumado A trazer Tipo a gente Traz lá Da vez em quando De sorgo Até onde A gente tá trazendo De volta Tem que cuidar Essas árvores Galera Acaba enroscando Tudo Enrosca Scanner Enrosca caminhonete Enrosca pulverizador A caminhonete Tá vindo Bem de boas Ainda bem Pelo menos ela Pelo menos a caminhonete Pesada Também Eu nunca vi Transportar Um tratorzão Desse em cima Da prancha A 100 por hora Quase Nessas curvas Aqui Pesada Só o rio É mesmo É que nós É um pouco louco Acho que A gente esquece Tomar o remédio Antes de vir gravar Aí é isso Que dá Rapaz Aqui vamos Quase chegando Quase Quase chegando Agora que eu vi Que os caras Dessecam as ervas Da aninha Também nos campos Deles Pesada Não sabia Que os caras Dessecavam as ervas Da aninha Vai Mas beleza Que bom Pelo menos A produção deles Continua boa A gente vai ter Que tá aplicando Calcário Também no campo Galera Na próxima safra Depois a gente Não calcariou Nenhuma vez Depois Oh louco Você tá doido Pesada Mas cani aqui Agora não aguentou A pressão Não Quase tombou Oh louco Pesada Ele lascou Tá doido Fiz as curvas Muito rápido Galera Tem que fazer Mais devagarinho Eu me esqueço Disso É que assim Galera Eu não tenho O costume De dirigir Devagarinho No farming Eu não tenho Esse costume Sabe Simplesmente Eu tenho o costume De acelerar Tudo Trator Máquina Sei lá O que que for E daí Quando eu ver Que tombou Tombou Eu fiz o que Né Mas eu Vou tentar Parar com isso Beleza Bom Vamos Colocar aqui Num lugar mais plano A nossa Scania Pra tá descarregando Aqui O volvão O volvão Beleza Tá descarregando Aqui a coisa Nosso pulverizador Galera Deu uma limpada Aqui Uma organizada Nos barracões Também Tá Ó Lavei os trator Do plantio Plantei com as Três plantadeiras Finalzinho Aí beleza Lavei as Colideiras Plataformas Delas Tudo Organizadinho Tranquilo Bom Vamos tirar A F4000 Daqui Aí Agora Saiu Vamos Colocar Ela mais Pra lá Pro fundo Galera Aonde a gente Vai tá Pegando O Fertilizante Né Mais ou menos Aqui no fundo Galera Ela ficou Bem top Atualizada O Kong Atualizou As carrocerias Dela Então ficou Bem show Parabéns ao Kong Pelo Belo trabalho Que ele fez Com essa F4000 Ficou muito show De bola Eu acho Eu acho que Não só eu Mas Boa parte Da Da população Sei lá Do Do povo Que joga Aqui o Farming Tanto faz População Ou da Como vocês Queiram chamar Curtiram Essa F4000 Que ele fez Ficou bem top Não sei se foi Só ele Não fui atrás De ler os créditos Mas sim Que foi o Kong Então Ficou boa Eu curti bastante E a boa É porque Para nós Aqui na nossa Série Vai servir Bastante coisa Para transporte De bag Transporte De semente Transporte De um monte De coisa Bom Vamos lá Eita Esqueci de tirar Os calços Da roda Beleza Agora sim Vamos lá Vamos tirar O pobrezador Aqui Então Nosso Imperadorzão Aqui de cima Vamos acelerando Devagarinho Tirar ele Aqui de cima Aqui Mais um pouquinho Aí Beleza Aceleradinha Mais aqui Vamos lá Galera Vamos lá Vamos lá Ô freia Quero tirar Uma print Aqui galera Só para ver Se vai dar certo A minha ideia É de tirar Uma print Bem aqui Desse pobrezador Ó Deu certo sim Galera Ficou show Mas olha só É Não ficou As melhores Sprint Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos terminar De tirar ele Aqui de cima Galera Para a gente Poder Já ir Fertilizar Né Nossos campos Deixa eu só Ver se está ativada A destruição De cultura Galera Acho que está Assim Ah não Está não Ó galera Érovas daninha Ligado O crescimento Das plantas Está desligado Agora Por causa Que eu não Quero que cresça Mais Durante a Fertilização Beleza Bom Podem ver Que não tem Érovas daninha Ó Acho que Poucos campos Dos vizinhos Tem aqui Nessa parte Mas no meu Não tem Nada Que é o Campo 19 Então Simplesmente Não nasceu Mas tudo bem Vamos lá Galera Vamos Abastecer Aqui o nosso Pulverizador Então Já vamos Ver para trabalhar Com o GPS 28 metros Beleza No tank De fertilizante Galera 2.400 litros Tranquilo Vai bastante Coisa Bastante Mesmo Vamos lá Desdobrar As barrinhas Dele Aqui Olha o Loco Pesador Depois De 62 episódios A gente Comprou Um pulverizador Útil Um pulverizador Assim que Vai ficar Pelo menos Uns 40 episódios Ou é muito Talvez É muito Mas é um Pesador Que vai ficar Bastante Tempo Na série Um milho Zinho Plantado Como vocês Podem acompanhar Dar uma Baixadinha Um pouco Nas barras Isso aí Beleza Galera Vamos lá Então Vamos Fazer o arremate Primeiro No nosso Campo É Ele trabalha 26 por hora Galera Então Eu não vou Diminuir Vou passar 26 Tá Na velocidade Que ele for Eu vou Fertilizar Para A gente fazer Até mais rápido Tranquilo Tranquilo Eu sei Que vai ter Alguém Que vai Reclamar De estar Trabalhando Tão Rapidamente Com o Pobrizador Mas tudo Bem As críticas São Construtivas Vamos que Vamos Galera Depois Quando eu Ativar O GPS Eu trabalho Um pouco Na câmera Interna Galera Porque Agora Como a gente Tá fazendo Arremate Eu não Sou muito Bom Dezoio Aí se eu Trabalhar Na câmera Interna Sem GPS Vai ficar Tudo Falhado Então é Melhor Que o Rea Trabalhe Na câmera Assim Mesmo Deixa Desativar O Minimapa Aqui Beleza Eu poderia Passar Tipo Reto Aqui Passar Nas Três Lavouras Mas Eu acho Que vai Ficar Estranho Então Vou Fazer Campo Por Campo Ficou Uma falha Ali Do Trolado Mas Tudo Bem Eu baixei Ele Galera Esse Pulverizador Pra tu Baixar Tu Encontra Lá No Blog Da Farm Centro Acho Que é Da Farm Centro Sul Se Eu Estou Enganado Eu Baixei Tem a Opção Dele Sujar Com A Terra Marrom E A Terra Vermelha Como A Gente Tá No Mapa Que O Solo É Vermelho Então Por Isso Que Eu Abaixei Ele Para Sujar Vermelho Galera Outra Coisa Antes Estava Jogando E coloquei O piloto Automático Para plantar Minha cevada Aqui embaixo E ele Subiu Aqui E plantou Uma fileira De cevada No meio Do milho Eu achei Que eu tinha Pegado Toda Essa fileira Mas Tudo Bem Não faz Mal Só um Pedaço O carinha Desgracido Estava plantando Cevada Num campo Subiu Plantaram O outro Junto O O Já Tinha Plantado Milho Pra vocês Terem Uma Ideia Aí Fazer O que Tive Que Deixar Desse Jeito Mesmo Não Tinha Que Fazer Nem Bom Agora Eis a Questão O GPS Eu Vou Pegar Ele Para Cá Então Vamos Lá Vamos Ativar Ele Aqui Deixa Eu Ver Eu Tenho Que Pegar Ele Para Baixo Provavelmente Aqui Eu Calculo Que Mais Ou Menos Por Aqui Pesada Tá GPS Ativado Então Galera Vamos Ver É Que Na Verdade Eu Tenho Que Arrojar Em Roda Desses Campos Da Rede De Luz Aqui Beleza Deixa Eu Dar Um Ré Aqui Beleza Galera Redada Aqui Agora Vamos Fazer Aqui Em Roda Da Rede De Luz Da Rede De Luz Piazada Isso Será Que Ficou Falha Pro Lá Deixa Eu Ver Ah Ficou Uma Falha Galera Vou Ter Que Virar Não Mas Lá Eu Recupero Depois Tá Eu Tenho Outro Jeito De Passar Aqui Ficou Falha Então Tem Que Passar Aqui Aqui Deu Dois Carreiros Agora Estragou A minha Engenhoca Vamos ver Que o Trator Vai pegar O GPS Aqui É É Galera Agora Estragou O pedaço Ali Ficou Feio Mas Tudo Bem Vai Assim Eu Prefiro Trabalhar Com a Destruição De Cultura Galera Pois Eu Acho Que Fica Um Pouco Mais Realista O nosso Farm Tranquilos Ativar As linhas Aqui Do GPS Pra Eu Me Localizar Melhor Tá Bom Vamos Virar A volta Aqui Pra Baixo Deixa Eu Ver Aqui Galera Beleza Deixa Ativar O GPS E Vamos Lá Aí Sim Sim Galera Tem Tem Hora Que Dá Certo As Passadas De Veneno Tem Hora Que Dá Uma Calculada Errada Tipo Aqui Tá Ficando Falha Pro Lá De Cima Então Tem Que Diminuir Um Pouco Deixar Aqui Vamos Supor Aí Que Não Possa Ficar Falhas Entende Deixa Até Um Pouco Menos Aqui Entende Ficou Super Bom Agora Tá Desativa O GPS Já Vira Volta Aqui De volta Na Rotinha No Carreirinho Que tu Já Criou Aí Galera Ó Quando O cara Pega O jeito Pra Pulverizar Fica Top Ó Mas Quando Tu Erra Meio Que Os Cálculos Fica Bem Feio O Campo Tipo Ali Embaixo Ficou Bem Feio Mas Tudo Bem Como É a Primeira Vez Que A gente Tá Pulverizando Aqui Esse Campo A gente Tá Tendo Mais Tendo Eu Ver Aqui Tá O GPS As Vez Enquanto Ele Dá Uma Troladinha Então Tem Que Cuidar Isso Galera Mas Tudo Bem Agora Foi Reto Né Bom Galera Eu Vou Fertilizar Fertilizar Os Restos Dos Campos Aqui Tá Provavelmente Amanhã A gente Vai Iniciar As Colheitas Aqui Já Nessa Fazenda Tranquilos Então Espero Que Todos Vocês Inscritos Tenham Curtido Nosso Vídeo E É Claro Se Tu Curtiu Deixe Que Lê Se Like Zão Que Ajuda Bastante No Nosso Vídeo Beleza Então Era Isso Um Forte Abraço A Todos E Fiquem Todos Com Deus Se Cuidem E Nois Valeu Falou Galera